Uuuuh 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 Subindo esse leve eu vou Com droga na bag eu vou Se tu vacila é só um soco É bitch e gosta quando imito pô No bolso da minha calça nota azul Fazendo danacalos pão no cu Eu sou o de fujudo zúdubu Deixando tudo lento cara Muito fio Drogo essa bala azul misturo com drômeda Eu não sei mais o caminho pra essa vida erônica Para de me conrolar não sei quem é verônica Essa brincadeira é pior que toma da mônica Meu último drink foi um gin com água tônica A intuição matava as capas tipo bônica Enche o meu pulmão com essa fumaça não vulcânica A mente funciona como piscina mecânica Drop esse link Diamond errors enche o magazine Danes e osse É conta com dp de tom make me nerf Esse de choppa de plomica stux Eu não rimo nada em inglês é só pose É que eu faço essa porrada dos meus doze Eu corro é de um tempo isso não é de hoje Eu faço isso há um tempo isso não é de hoje Faço queimar minha mente é tipo fogo Corrente vinte que late é na porra Se tu quer vinte que molde é cachorro Eu me banho de ouro Eu faço isso com gosto Se meu dente cair eu implato de ouro Só tem maca com velho Tá tudo no pescoço É que tu tem razão Tô pisando fofo parece outro bom Você vai querer pular em mim ou não Tijolo no bolso e dois copos na mão Desce devagarinho Cê tava passando no meu caminho Pra matar sua fome um bolo de D Só pra solta a bunda virar Bunda virar Foto de novo Perfume caro, jaqueta de couro Cuidado com teteira perigoso Troquei meu dente por placa de ouro O cano estouro Ela sempre quer me dar Ela sempre quer ligar Tô de cabana já Chama ela aqui Deixa ela vir E a barraca subir Chama o teca pra ele vir jogando no death Essa mão da grande tá precisando de um canivé Tá falando muito bom de tira pra mulher Mais cem mil Eu jogo no abel 12 mil Eu jogo no pé Abrindo Três vidros em Miami Eu e a mami Comprando na adventin Sim Passa o queimar minha mente é tipo fogo Corrente 20 que late é no apô Se tu quer 20 que molde é cachorro Mais de duas pernas me sinto um pô Eu me banho de ouro, eu faço isso com gosto Me bota numa lata, envelheço de novo Se meu dente cair eu implato de ouro Só tem maca com velho, tá tudo no pescoço Passa o queimar minha mente é tipo fogo Corrente 20 que late é no apô Sinto que é 20 que molde é cachorro Mais de duas pernas me sinto um pô Eu me banho de ouro, eu faço isso com gosto Me bota numa lata, envelheço de novo Se meu dente cair eu implato de ouro Só tem maca com velho, tá tudo no pescoço Passa o queimar minha mente é tipo fogo Descubra Ai joga muito O cara joga muito O cara joga muito Obrigado.